Todo mundo sabe, já explodiu, pode que a Nortof é a mais gostosa do Brasil, agora tem cinco sabores pra curtir o verão, pode que a Nortof já virou a sensação, tem de banana mix e a tradicional, pra ficar no grau, tem sabor, chiclete, frutas, semelhas e limão, pra curtir o verão. Bota pra descer, bota pra tomar, se com sabores diferentes você vai amar, bota pra descer, igual você não viu, é a latinha mais gostosa do Brasil. Bota pra descer, bota pra tomar, se com sabores diferentes você vai amar, bota pra descer, igual você não viu, é a latinha mais gostosa do Brasil. Bobca Nortof, a mais gostosa do Brasil, e agora é em Latas, viu?